Música Olá, como vai? Jânio Rosário e seu colega de WR estão convidados para JABN dia 1 de novembro pensei que não saia na Almeida do TMG Party Center que me está apresentando não estou guardando Saludo! A mim, Rômio Reia está convidado para JASABRA dia 12 de novembro eu vou estar presente em Sunrise Party Center em Rotterdam que a mim dá não me guardo acompanhado para WR Be There! Vita bom casa é muito e merece é sumco tástima pero tanto vale se não tástima a mim muito menos vale se a mim trinta e Graça você tem e o e a